Só pra variar, só pra variar, o que é que aconteceu? Nós perdemos. Culpa de quem? Do Caruso. Fabiano Mazzeu. Eu não, eu falei, vai reto, o cara vai seguir um pessoal que é mulher nos outros carros. É um absurdo. É o lado loira do Fabiano. É fácil. O cara é burro, não sabe dirigir, não ouve. Não, você navega e faça o que eu quero. Eu tô no comando. O estresse, o estresse. E errou. Os comandos são comandados, certo, Paulão? O que a gente fez? Foi seguir de novo um carro, sem ser preconceituoso, mas com três jornalistas, meninas. E aí, deu no que deu, né, gente? Não vou nem falar o nome da segura que tava no outro carro, pra não ser preconceituoso. Mas aí sai mais uma vez, mais um capítulo da história, perdidos no test drive. Agora, eu não estou no comando, eu tava só filmando, então eu sou o que tenho menos culpa. O cara usa dirigindo e o Fabiano navegando. Então, gente, mais aí uma perdida. Vamos ver se agora já chama aqui o rumo, agora vai. Mas vimos lá do bucólico de Niterói. Entrando umas cabeças de porco ali de Niterói, mas tudo bem. Tá valendo. O carro não é blindado, mas tá valendo. Põe uma emoçãozinha aqui. Já que não dá pra morar aqui. Falou, valeu. Tchau, tchau.